Uma das peças que eu mais recebo pedido nessa época do ano são as guirlandas de Natal. E hoje eu vim mostrar pra vocês aqui como que eu faço as estruturas internas das minhas guirlandas. Eu não uso isopor e eu vou te dar uma dica bem legal aí pra tu fazer umas guirlandas bem estruturadas e que vai ficar super bacana o teu trabalho. E se tu quer conferir o resultado tanto dessa guirlanda quanto de todos os personagens do nosso especial de Natal, fica ligadinho porque a gente já lançou a venda dos PDFs das reinas baby e a gente logo logo tá vindo com mais três peças imperdível desse especial de Natal. Entre uma delas é essa guirlanda aqui que eu estou aprontando. Mas eu vou te ensinar hoje como que tu vai fazer as estruturas da tua guirlanda. Então vem comigo conferir. A minha guirlanda não foi feita com isopor. Eu não faço guirlanda com isopor, tá gente? Eu faço guirlanda com essas mangueiras sanfonadas aqui, ó. Essas mangueiras sanfonadas aqui vocês encontram em casas de material de construção, em ferragens, tá? Ela é bem fácil de encontrar. É pra saída de água, de máquina de lavar, pra ar-condicionado. Ela tem de outras cores também. Essa minha aqui é de quatro polegadas, tá? Ela dá uma estrutura muito legal pra guirlanda. Ela é leve porque guirlanda tem que ser uma coisa leve. Na guirlanda também eu não vou trabalhar com fio 100% algodão. A minha guirlanda aqui eu fiz com lã molê e os personagens eu fiz com fio misto, tá? Que é o amigurumi soft, que também é muito leve. Então ela é uma guirlanda muito leve. E esse material aqui é perfeito pra fazer guirlanda. É melhor que isopor porque a durabilidade dele é maior e o risco de quebra também. É menor, tá? A durabilidade é maior e o risco de quebra é menor. O isopor, às vezes, movimento muito brusco do quebra o isopor. É maravilhoso. Eu só faço guirlanda assim e ela fica super leve. O que que eu faço? Eu usei 70 centímetros desse cano, dobrei ele, encaixei aqui em cima. Mas tudo isso vai estar no PDF, tá? E tem vídeos auxiliares também explicando. Colei as bases aqui em cima desses 70 centímetros e depois, seguindo lá a receita que vai estar no PDF, eu fiz a capa da guirlanda proporcional a esse tamanho, tá? Revesti a minha guirlanda aqui, ó, com fita crepe depois que eu colei pra garantir que a sustentação. Dei duas voltas de fita crepe nessa estrutura. E como ela é uma estrutura canelada, isso já facilita bastante aqui, ó, no acabamento do nosso crochêzinho, que é igual a estrutura da nossa peça aqui, tá? Então, isso aqui é mangueira, é tubo sanfonado. Vocês encontram em casa, de ferragem, material de construção, tem até no Mercado Livre. E eu tenho 70 centímetros. Nas ferragens eles vendem a metro, então a vantagem pra vocês, se você não comprar um metro, ainda vai sobrar, tá? Comprem 80 centímetros pra ter uma... Foi o que eu fiz aqui, eu comprei 80 centímetros pra ter uma margem de perda aqui do meu material, tá? Não, desculpa, eu não comprei 80 centímetros, não, eu comprei um metro. Que daí me deu uma margem pra mim tirar o pedaço que eu precisava e fiz 70 centímetros, que eu acho que é o tamanho perfeito aqui pra essa guirlanda, tá? Então, vocês compram. E é 4 polegadas, tá? Essa guirlanda aqui, eu queria até pegar minha treininha aqui pra medir com vocês. Pra vocês verem, ó. Tem 4 centímetros, e daí vocês vão pedir por uma mangueira safonada de 4 polegadas, tá? Vocês podem adaptar de outro jeito, se vocês preferirem. Mas eu acho que essa daqui é a melhor estrutura que tem. Além de que as guirlandas de isoporto é quase impossível de achar, né? Essas aqui, eu gosto bem mais e eu só faço guirlanda com esse material. E se tu gostou desse conteúdo, já deixa teu like, compartilha essa dica com a sua amiga crocheteira e fica de olho que a gente logo, logo libera a pré-venda da coleção completa.